Olá, bom dia! Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Gostaria de dizer, irmãos, em nome de Jesus Cristo, quanto nós demoramos para chegar até aqui Mas conseguimos para a honra e louvor da glória do Pai Então nós estamos aí correndo atrás de mais pregações, mais live, de outros lugares Você está entendendo? Trazendo para vocês notícias do céu para a honra e louvor da glória do Pai Amém? Deus abençoe vocês abundantemente Que cada um que entrar nesta programação receba as bênçãos do Senhor em nome de Jesus Amém? Como é a sua cabeça? Vamos estar olhando a Deus para esta programação Pai, Tu és bendito, Deus Tu és eterno Deus a Ti honra, Tu és o Pai nosso que está aí no céu e santo é o Seu nome Perdoa os nossos pecados, pensamentos, obras, atos e palavras Atos e falhas Perdoa, Senhor Deus, o Teu povo Derrama a Tua santa unção de renovo e de restauração Toma em Tuas mãos as nossas vidas Receba esta programação no Teu altar Para a honra e louvor da Tua glória Receba nossas filhas Que cada um que entrar, ó Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo Abençoe, ó Pai, para a honra e louvor da Tua glória Em nome do Teu Filho amado, Jesus e os Teus filhos Amém, irmãos? Glória ao Pai Engrandecido seja o nome do Deus eterno Temos estado buscando o Senhor Para que possamos abrir mais o entendimento E ser canal de bênção para vocês em nome de Jesus Abra a sua Bíblia No Salmo de número 19 Amém? Salmo de número 19 Os céus manifestam a glória de Deus O firmamento anuncia as obras das suas mãos Um dia faz declaração ao outro dia Uma noite mostra sabedoria a outra noite Sem linguagem, sem fala Ouvem sim as suas vozes Em toda a extensão da terra e a sua palavra Até o fim do mundo Neles põe uma tenda para o sol O sol É qual o noivo que sai do seu talmo E se alega como um herói correr o seu caminho Sua saída é desde uma extremidade dos céus Seu curso até a outra extremidade deles E nada se furta o seu calor A lei do Senhor é perfeita Refrigera a alma e dá testemunho do Senhor Fiel e dá sabedoria aos simples Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração O mandamento do Senhor é puro e alumina os olhos O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente E os juízos do Senhor são verdadeiros justos juntamente Mais desejáveis são do que ouro Sim, do que muito ouro fino E mais doce do que o mel O licor dos favos Também por eles é de mostrar os seus servos E em os guardar a grande recompensa Quem pode entender os próprios erros Expurgam-me tudo Dos que me são meus cultos Também dá sabedoria e guarda ao seu servo Para que não assinorei de mim Então serei sincero e ficarei limpo De grande transgressão Sejam agradáveis as palavras da minha boca E a meditação do meu coração Perante a tua face Senhor, rocha minha e liberta do meu A lei do Senhor é perfeita No capítulo 19 Verso de número 19 Versículo de número 7 A lei do Senhor é perfeita Refrigera a alma O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples Mãos, muitas vezes eu fico elaborando Pensando de como começar Talvez uma pregação Uma live Ou uma gravação Me pego muitas vezes Assim, olhando Eu quero te dizer algo A melhor coisa que nós temos que fazer É estar na mão do Senhor Para tudo Para tudo que você achar na sua vida Esteja na mão de Deus Tudo, 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 tudo Coloque tudo na mão do Senhor Coloque tudo na mão de Deus E o Senhor te auxiliará Dependa de Deus Ele é o Pai Ele gosta de abençoar a vida dos seus filhos Então em nome de Jesus Cristo Quando você pensar em alguma coisa Que você tenha capacidade de se exercitar Capacidade de falar Capacidade de se conduzir Capacidade De capacidade mesmo humana Se você conhece Deus Se você sabe de quem se trata o Senhor Deus Se você lê a Bíblia Se você recorre aos salmos Aos versículos bíblicos Se você depende de uma bênção Eu quero te dizer uma coisa Recorra o Senhor Recorra ao Pai Deixa que o Pai Te auxilie Te ajude Tudo o que você fizer irá bem Tudo o que você fizer Na direção de Deus E com Deus Te irá bem Então em nome de Jesus Cristo Entrega a tua caminho O Senhor Confia nele O que ele fará Comece em nome de Jesus Cristo A entender Que só o Senhor Deus faz Para a honra e o amor Da glória de Deus Entenda que Deus é Deus Sobre a sua vida Entenda que o Senhor Ele quer te ajudar Ele vai facilitar Você andar O seu trânsito Pela vida do povo Veja as pessoas Complicando As pessoas complicadas Pessoas com problemas Mas por que não passam por Deus? Se passar por Deus Às vezes até dói por Deus Mas com certeza No final é de vitória Então aprenda a depender do Senhor Passe por o Senhor Eu vejo o salmista assim dizendo Que o Senhor dá sabedoria aos simples E essa sabedoria Irmãos Ela vem do céu Então peça a Deus Me dá a sua sabedoria Para me agir Para me falar Para me conduzir Para me realizar meus trabalhos Peça ao Senhor Sempre peça a Deus Sabedoria para você Se direcionar Nos seus caminhos Peça ao Senhor Deus vai te dar sabedoria Do alto do céu, irmãos Você não dependerá de ninguém E tudo o que você fizer Prosperará Na direção do Senhor O que está faltando é isso É nós colocarmos Na dependência de Deus Como eu falei Às vezes eu penso Se dar articulo Ou tenho Inspirações Mas eu quero te dizer A melhor coisa que tem É nós ficarmos Na presença do Senhor Na dependência de Deus Na dependência de Deus Não há erro Na dependência de Deus Pode até haver ataques Mas nós não sofreremos As aflições dessas dores Porque o Senhor Disfará o laço do passareneiro O laço se quebrará E a nossa alma voará Como um livre Como um pássaro Então em nome de Jesus Peça a Deus Continue no Senhor Eu tenho a certeza Que Deus vai mudar A tua história Eu tenho certeza Que Deus vai te dar a vitória Eu tenho certeza Que sua fé será Acrescida Ou acrescentada Deus irá acrescentar Na sua fé Deus fala que Sem fé É impossível agradar a Deus Então Deus se agrada Aqueles que existem Na fé Da dependência do Senhor Dependa de Deus Deus vai fazer algo Na sua vida Dependa do Senhor Peça a Deus Para Deus Agir na sua vida Peça a Deus Para Deus Entrar com providência Peça ao Senhor Em nome de Jesus Cristo Que te auxilie a conduzir Peça ao Senhor Para a honra e louvor Da glória do Pai Que Deus venha te auxiliar Te dar entendimento Te dar sabedoria Renovar as forças em ti Em nome de Jesus Cristo Peça ao Senhor Porque você pode Deus pode fazer Infinitamente mais Depensão Tem pessoas que Elas se distribam No próprio entendimento Eu vejo até A advertência Isso em provérbios Dois e três Eu vejo Essa advertência Em provérbios Dois e três A hora que você tiver Um pouquinho Vamos abrir agora Na verdade Já que nós falamos Vamos até provérbios Aleluia Provérbios é depois de Salmos Então o que está faltando É isso Nós te colocarmos Na dependência Do Senhor Louvado Está assim Olha Filho meu Não te esqueças Da minha lei E teu coração Guarda os meus Mandamentos Porque eles Aumentarão Os teus dias E te acrescentarão Anos de vida E de paz Filho meu Não te esqueças Da minha lei Agora vamos ver Perdão Eu li o três Amor de Deus Filho meu Se aceitarem as minhas Palavras E esconderes contigo Os meus Mandamentos Para fazerem Para fazeres Atentos A sabedoria Ao teu ouvido E para inclinares O teu coração E entendimento E se clamares Por entendimento E por inteligência Alçará E alçares A tua voz Se Comprata Buscares E com tesouro Escondidos A procurares Então Entenderão Entenderás O temor Do Senhor E acharás Conhecimento De Deus Porque o Senhor Dá sabedoria E da sua boca O conhecimento E o entendimento Provérbios 1 2 Ao 6 E no 3 Filho meu Não te esqueças Da minha lei E o teu coração Guarda os teus Mandamentos Os meus mandamentos Porque Eles aumentarão Os teus dias E te acrescentarão Anos de paz Eu creio que eu já usei Eu já articulei De muitas coisas No mundo Artes Vocábulo Escrita Mas eu vou te dizer Uma coisa É melhor eu estar No Senhor Depender de Deus Depender da sua sabedoria Que ele disse Que desceria sobre mim Descerá Ou está descendo Sobre mim Sobre você Em nome de Jesus Cristo Recebe isso Aproveite Se delicie No Senhor De provérbios Que abre 2 e 3 Que dá entendimento Sabedoria a nós Para honra e louvor Da glória do Pai Amém? Peça ao Senhor Para honra e louvor Da glória do Senhor Para você ter dependência Para orar Na verdade Para fazer as coisas Na direção Do Senhor Amém? Deus abençoe Abundantemente Deus seja contigo Deus seja louvado Na sua vida Em nome de Jesus Cristo Vamos chamá-la Em nome de Jesus Vamos chamar A nossa pastora Para a honra e louvor Da glória do Senhor A paz do Senhor Pastora Janaína Deus abençoe Bom dia Bom dia A paz do Senhor Jesus Deus abençoe A todos que nos assistem Amém Pastora Quem está conosco Nesta madrugada Apóstolo Carlos Pérez Gomes Ele está dizendo Bom dia Pastor e pastora Ontem Deus me deu Mais uma bênção Minha associação De bombeiros Foi registrada Nas Nações Unidas Obrigado Obrigado Por vossas orações Vocês são pessoas Muito especiais São a família Que nunca tive Nós vos adoramos Amém Meu querido Glorificado Seja o nome do Senhor Eu olhei Uma fotografia Do Senhor A excelência E achei Que Deus Estava movimentando A sua vida E creio Para a honra e louvor Da glória do Senhor Alçar voos Ganhar espaço Ganhar credibilidade Através da responsabilidade É isso que Caráter Caráter O que está faltando São homens Apóstolos De caráter No meio cristão Quando tiver Bastante homens De caráter No meio cristão O evangelho de Cristo Terá respeito Nós ganhamos respeito Através do nosso caráter Em nome de Jesus Um abraço Deus abençoe O Senhor e a sua esposa Que vocês também São famílias Nossa Em nome de Jesus Parabéns A associação De bombeiro De Portugal Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Irmão Carlos Eduardo Gisélia Ele está dizendo Bom dia A paz do Senhor Jesus Cristo Para os irmãos Gostaria de pedir Oração Por porta de emprego Amém Meu amigo Carlos Eduardo Deus abençoe Abundantemente Meu irmão está sumido Mas Jesus é contigo Nós estaremos Orando Por porta de emprego Em nome do Senhor Jesus Louvado seja Deus Vamos estar orando E cremos E crendo Que Deus vai abrir Uma porta de emprego Para o irmão Carlos Eduardo Em nome do Senhor Jesus Amém Em nome de Jesus Irmã Morgana Guedes Ela está dizendo A paz pastores Peço orações Pelo meu esposo Que está doente Fábio Lúcio Amém Fábio Lúcio Em nome de Jesus Cristo O Espírito Santo Irmã Morgana Está visitando O irmão Agora Olha No leito Seja curado Seja sarado Transformado Abençoado Levanta-te E anda Levanta-te E anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Deus abençoe Irmão Lúcio Seja curado E sarado Em nome de Jesus Amém E Deus Nesta hora Nós vamos estar orando Também Por porta de emprego Por irmão Carlos Em nome de Jesus Cristo Pai Tu és glorioso Em Deus Tu és eterno Deus tu és bendito e santo Toma irmão Carlos Eduardo Abre uma porta Onde não tem porta Deus que ele possa ver Essa porta aberta Para a honra e louvor Da glória do Senhor Deus abençoe Irmão Carlos Para a honra e louvor Da glória do Pai Em nome de Jesus Louvado seja o Deus eterno Engrandecido seja o nome Do Senhor Jesus Então irmãos Nós estamos falando Sobre dependência de Deus Buscar a Deus Fazer as coisas Na direção do Senhor Precisamos fazer as coisas Na direção de Deus Da forma do Senhor Da forma do Senhor Deus E muitas vezes Nós entramos em conflito Conosco Que nós não entramos Fazemos tudo desesperado Atropelado Mãos em nome de Jesus Começa a buscar a direção do Senhor E verá Peça como eu falei Sabedoria E sabedoria nós encontramos Quando nós lembramos Provérbios 1 Perdão Provérbios 2 e 3 Onde Deus fala Sobre o conhecimento E chama os seus filhos A prestar atenção nele Dê mais atenção a Deus Dê mais atenção ao Senhor Começa a colocar Diante do altar do Senhor Todos os seus projetos Todas as suas andanças Tudo aquilo que você Ficou da partida Coloque diante do Senhor Em nome de Jesus Cristo Faça a prova com Deus E você receberá do céu A graça, a unção, a paz divina Do Senhor E Deus trabalhará na sua vida Segundo aquilo que você tem Dependa do Senhor Quando nós dependemos de Deus O Senhor Deus se agrada disso Ele gosta que o filho Ele é um pai O Senhor Deus é um pai Que está no céu E gosta de depender De ver a dependência De seus filhos Pensa aqui no Senhor Peça direção Não faça nada descabeçado Ou com falta de educação Fique em paz Vai na direção do Senhor Vai devagarzinho Mas prossiga no Senhor Prossiga pedindo orientação Ao Senhor Ao seu Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Deus nos ajuda Nos ensina Para o relovor da glória de Deus Amém? Deus abençoe a todos Eu gostaria de abrir também A Bíblia No livro de Tiago Amém? Nós estamos falando Sobre sabedoria Lembra que nós falamos Sobre sabedoria? Nós estamos falando Sobre sabedoria De pedir a Deus De dependência Porque irmãos É só falar Ah, me dá sabedoria Mas vamos usar Essa sabedoria Com discernimento Na direção do Senhor Então Está aí no capítulo De número 3 Está assim A sabedoria Genuína Tiago Meio irmão de Jesus Maria teve outros filhos Tiago Meio irmão de Jesus Então está aí Então está aí A sabedoria 3 A partir do 13 Quem dentre vós É sábio e inteligente Mostre Pelo seu bom trato E as suas obras Em mansidão E sabedoria Mas se tem Desamarga A inveja E sentimento Faccioso Em vosso coração Não vos glorieis Nem mentais Contra a verdade Essa não é Sabedoria Que vem do alto Mas é Terrena Animal E diabólica Porque onde há inveja Espírito faccioso Aí há perturbação E toda obra perversa Mas a sabedoria Que vem do alto É primeiramente pura Depois pacífica Moderada Tratável E cheia de misericórdia E de bons frutos Sem parcialidade E sem hipocrisia Os efeitos Causados Pela sabedoria Em nós Os efeitos Que a sabedoria Do céu Faz em nós Ela deixa a gente Misericordioso Pacífico Moderado Ela é pura Ela é tratável Cheia de misericórdia E bons frutos Sem parcialidade E sem hipocrisia São os frutos Da sabedoria Que o Senhor nos dá Então peça a Deus Ora ao Senhor Você me dê sabedoria Até para tratar Com as pessoas Nesse tempo Onde muitas pessoas Como agora O nosso amigo Irmão A Vossa Excelência Carlos Pérez Ele desaponta Como um líder Na América Nos Estados Unidos E ele começa Vai criar inveja Mas peça sabedoria Irmão Tudo que você fizer Que você for bem Você tem que ver Nós temos que pedir Sabedoria a Deus Para ouvir o louvor Da glória do Senhor Que muitas pessoas Não tem a capacidade De ver um homem Uma mulher de Deus Despontando E vai criar inveja Vai criar revolta Mas é necessário Irmão Nós pedimos sabedoria Para lidar Até com essas pessoas E ela está dizendo Que a sabedoria É pacífica O que é pacífica Irmão Bem-aventurado Os pacificadores São homens e mulheres Que semeiam a paz A paz Por onde ela passa Ela semeia a paz Porque A inveja Ela traz guerra O que você faz Traz guerra Traz revolta Suscita ir em pessoas O modo nosso De comportar De levar a vida De viver o evangelho De ser homens e mulheres Que despontam Numa sociedade Que está de putrefação E muitas vezes Irmão Nós não fazemos Nem nada para isso O Senhor achou Graça em nós E através Das nossas orações Como o irmão disse O apóstolo Através das nossas orações Deus vai agindo E a sabedoria Do Senhor Que é a Célsia Alfa e o ômega Do princípio E o fim de todas as coisas Ele age no nosso meio E faz com que Seus servos despontam Despontam para a glória E cada vez Que essa glória aparece Muitas vezes Nós arrumamos inimigos Revoltados Pessoas que não aceitam Então ore ao Senhor Peça a Deus Peça ao Senhor Deus Em nome de Jesus Deus Amém Peça ao Senhor Que o Deus Que venha te dar sabedoria Para você Esplanar E que Deus venha Cegar os inimigos Da inveja Do olho grande De querer ser aquilo Que Deus só preparou Para você De verdade Deus preparou algo Para você Em nome de Jesus Cristo Ele louvou Até que foi Deus que se louvou Para um Louvou da glória do Pai É um louvor lindo Ele fala sobre Escolha Sobre a escolha De sermos escolhidos É um louvor belíssimo Ele fala sobre Irmãos que foram escolhidos Então você foi escolhido Deus que é muito sermos chamados Mas poucos escolhidos Você foi escolhido Amém? Porque Jesus me ama Daí mais um Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Amém, irmão? Deus abençoe a todos Deus abençoe Cada um dos irmãos Que a graça do Cordeiro de Deus Se estima em nossas vidas Deus abençoe abundantemente Em nome de Jesus Obrigado ao Senhor amado Mais uma programação Direto do teu trono Os irmãos Sendo abençoados Em nome de Jesus Cristo A pastora também está Agradecendo ao Senhor Juntos conosco Louvado seja o nome do Senhor Nós estamos terminando aqui Deus abençoe Uma quarta-feira de vitória Em nome de Jesus E quarta-feira aqui junto conosco Em nome de Jesus Deus abençoe a paz O nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo Deus abençoe a paz Deus abençoe a paz